Olá, meus amigos e amigas! Sejam bem-vindos aqui ao canal ANP Dog, alimentação natural para dogs, um canal com 385 vídeos para você alimentar o seu cachorro do jeito certo. Galera, nesse vídeo vamos conversar sobre fígado para cães. Será que vale a pena dar? Pelo vídeo você já sacou que é, sim, muito interessante você dar fígado para o seu cachorro. Dê mais fígado para ele, acrescente fígado na dieta dele. Meu nome é Edgar Gomes, eu sou médico veterinário. A minha formação é essa daqui, sou médico veterinário pela Universidade de Brasília. Eu fiz mestrado lá na Universidade de São Paulo, a USP. Então, galera, nesse vídeo aqui vamos conversar sobre esses assuntos. Benefícios de dar fígado para os cães, como dar o fígado, como que você vai fazer isso, né? Começar a dar o fígado, você vai dar cru, vai dar cozido, a gente vai conversar sobre isso. Como que você vai fazer a introdução do fígado na alimentação do seu cachorro. Vamos ver também quantidades, contraindicações e outros cuidados aí necessários com relação a isso para você dar fígado para o seu cachorro do jeito certo. E aí, galera, eu peguei esse artigo aqui da revista canadense Dogs Naturally. É uma revista muito boa. Se você entende de inglês, eu acho que vale a pena você acompanhar o trabalho deles. E aí, o título dessa matéria deles é Why Your Dog Should Eat More Liver. Porque o seu cão deveria comer mais fígado. Galera, já curte esse vídeo então, já se inscreve no canal, esse vídeo está muito top. E aí, olha só, galera, benefícios do fígado. Vamos começar aqui por esse ponto. O fígado, ele é rico em diversas vitaminas. Vou dar destaque para algumas delas, tá bom? A vitamina A, e a vitamina A é essencial para a digestão e reprodução do seu animal. A vitamina D também é fundamental para a imunidade do seu cachorro. O que é imunidade? Imunidade é o sistema de defesa do seu cachorro contra doenças. Seja elas quais forem. Proteger contra sinomose, parvovirose, contra vermes, sim. O sistema imunológico atua contra vermes, contra doenças do carrapato, mesmo contra câncer, doença renal. O corpo também faz ali o reajuste necessário, a reconstrução necessária daquilo que vai sofrendo dano. As vitaminas também do complexo B. São várias vitaminas do complexo B. O fígado é riquíssimo nelas. E destaco aqui que as vitaminas B são importantes para a saúde do cérebro do seu cachorro. Então, o seu cachorro, às vezes, já está ficando idoso. Tem casos de demência em cães. O cachorro vai ficando idoso, ele pode ficar com problema cerebral ali, uma demência canina. Então, claro que dentro de uma dieta adequada, o fígado pode entrar na alimentação do seu cachorro idoso. Ainda, o fígado é rico em ferro. E a gente fala em ferro, a gente pensa do quê? Em anemias. Mas, galera, toma cuidado com isso. Isso é um vídeo que eu vou até gravar ainda. Está nos planos para gravar. Lá para o canal Primeiros Socorros para Cães e Gatos, um canal que ajuda você a salvar a vida do seu pet, se precisar. O link está aqui na descrição do vídeo. E por que eu falo gravar um vídeo sobre as anemias? Porque nem toda anemia é por falta de ferro. Às vezes, eu pego um cliente que o cachorro está com anemia e ele está recebendo um suplemento lá que tem ferro e a anemia dele não melhora. Então, pode ser que a anemia dele não seja por falta de ferro. Pode ser por falta de eritropoietina. Não é o tema desse vídeo, mas é um motivo. Pode ser por aplasia medular óssea. Nossa, que nome complexo! O que é isso? É a medula óssea não produzindo sangue. Então, tem que saber qual tipo de anemia seu cachorro está para ele receber o tratamento correto. Senão, ele vai ficar recebendo ferro. É capaz dele se intoxicar com ferro. De tanto ferro que ele vai receber, não vai resolver o problema. Porque esse problema dele não é por falta de ferro. É de outra origem. Tá bom? Então, toma cuidado com isso daí. E galera, o fígado também é uma fonte de proteína com menos gordura. Se a gente compara a carne, o músculo dos animais. Então, é interessante também entrar na alimentação por causa disso. E dar fígado faz bem para o fígado do seu cachorro. Porque se a gente para para pensar, fígado de vaca, fígado de galinha, fígado do cachorro. É tudo fígado, né? Tem uma estrutura que não é igual, mas é semelhante. Então, o seu cachorro já vai pegar ali ingredientes muito próximos do que o fígado dele precisa. Entendeu? Então, é bem interessante. Da mesma forma que dar coração de boi, coração de vaca, vai fazer bem para a saúde do coração do seu cachorro. Tem essa lógica. Essa lógica é válida. Bem bacana isso. E aí, fígados e toxinas, né? A galera tem medo, claro. Poxa, toxina. Me falaram que o fígado limpa o corpo das toxinas. Então, eu não vou intoxicar o meu cachorro? Bom, o fígado, ele limpa o corpo dos animais de toxinas. O fígado não armazena toxinas. Tá bom? Então, o fígado só processa ali e transforma em outras coisas. Então, o fígado é bem tranquilo. Claro que você vai comprar esse fígado de um lugar idôneo, de um lugar seguro. Porque, por exemplo, vamos supor que a vaca lá morreu porque ela comeu veneno. É bem possível que boa parte desse veneno seja no fígado. Se o seu cachorro comer a carne dessa vaca ou o fígado dela, ele vai acabar se intoxicando. Então, você vai comprar um fígado de qualidade. Um fígado que você comeria. Não dê qualquer alimento para o seu cachorro. O alimento que o seu cachorro precisa receber é um alimento que tenha a qualidade que até você comeria. Galera, seguinte. Estamos com o cupom NATAL10. O cupom para o meu curso online de alimentação natural para cães. Um curso com mais de 50 aulas, mais de 10 horas de duração. Temos diversos bônus para você. E temos também um grupo exclusivo no WhatsApp. Então, aproveita esse cupom NATAL10. Você vai ganhar 10% de desconto nesse curso que está maravilhindo. Os links estão aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado. E também na bio do Instagram. Para você ir lá para o site do curso. Tem alguém da minha equipe te esperando lá durante o dia, durante a tarde, durante a noite. Só não tem ninguém de madrugada. Mas nos outros horários tem gente lá para te atender. Galera, importantíssimo com relação à alimentação dos cães. Você tem que variar a dieta do seu cachorro. Se você der fígado todo dia para o seu cachorro, numa quantidade indiscriminada, uma quantidade exagerada. Ah, meu cachorro gosta de fígado, eu vou dar um monte. Você vai fazer o seu cachorro passar mal. Você tem que fazer isso da forma correta. Então, em primeiro lugar, se você dá ração para o seu cachorro, muda para a alimentação natural. A alimentação natural vai fazer milagres pelo seu cachorro. Então, olha só. Está vendo o cachorro aqui? O que ele está aqui na boca? Uma coxa de frango. Tem osso aqui? O cachorro pode comer osso? Sim, não depende. Tem condições ali que eu abordo com mais detalhes no meu curso online de alimentação natural para cães. Então, confere lá. Tem muita coisa boa, pô, mais de 50 aulas, 10 horas de duração, né? Super bacana. E aí, como que você vai dar o fígado? Você vai dar ele cru ou cozido? Olha, eu tenho preferência por dar, sempre que possível, claro, alimentos crus, né? Com relação às carnes. Com relação aos vegetais, já gravei vídeos falando por que esses vegetais devem ser cozidos. E aí, a gente tem que tomar cuidado com algumas exceções. Uma delas é cães que não gostam do fígado cru. Tem cachorro que, se você der o fígado cru, ele não vai comer. E aí, a característica do cachorro. Pode variar de pete para pete, de raça para raça. Na minha percepção, cães da raça shih tzu não gostam de carne crua. Não sei porquê, mas a maioria dos shih tzus que eu conheço, eles não aceitam. Mas se você for lá, der uma cozidinha, der uma grelhada e tal, eles aceitam. E por que eu prefiro que seja dado cru? Porque se a gente pega o fígado e cozinha ele, esse fígado cozido vai perder 40% de ferro, magnésio e de vitamina A. Vai perder 55% das vitaminas B3 e B6. Vai perder 35% da vitamina B9, 30% do fósforo e 25% do cobre e da vitamina C. Então, você cozinhou o alimento para o cachorro, se for uma carne, se for uma víscera, você teve perdas ali. Seu cachorro é carnívoro, nunca se esqueça disso. É fundamental, eu já falei um bilhão de vezes isso aqui. Se você já acompanha o canal já há mais tempo, você sabe que seu cachorro é carnívoro. Tem que comer carne e na natureza ninguém iria cozinhar para ele. E seu cachorro vai adorar com toda certeza comer carne crua. Claro que tem os seus preparos adequados, mas vale muito a pena você dar para ele. Se você decidir dar o fígado cru para o seu cachorro, você pode ter problemas com verminoses. Já até gravei um vídeo bem recente sobre isso. Está aparecendo aqui em cima o link. Eu falo mais sobre esse problema e como resolver. E aí, você quer dar o fígado bovino cru? Você, o fígado de boi, de vaca? Congela por 5 dias e dá para o cachorro depois. O fígado de frango não tem necessidade desse congelamento prévio. Como que você vai fazer para começar a dar o fígado? Olha, se seu cachorro nunca comeu o fígado de pequenas quantidades. Na verdade, essa é uma regra de ouro da alimentação natural. Vai começar a dar algum alimento novo para o cachorro? Você tem que começar devagar para ele não ter diarreia, principalmente. Até mesmo ração, se você pegar o pacote da ração que você dá para o seu cachorro, lá vai estar escrito em algum lugar como que você faz a transição entre rações diferentes. Até ração você tem que fazer transição para evitar que seu cachorro tenha diarreia. Então, se o cachorro nunca comeu o fígado, comece dando pequenas quantidades. Se ele não se adaptar, você começou, não, estou dando uma quantidade bem pequenininha e ele teve diarreia. Pode ser que ele seja alérgico a fígado. Tem cães que são alérgicos, sim, a fígado. Embora as alergias sejam mais comuns em relação aos vegetais. O cachorro é carnívoro. Ele vai ter, teoricamente, mais problema com vegetal inadequado na alimentação dele, milho, trigo e soja, do que com carnes. Mas pode acontecer com carnes também. Você vai dar ao fígado, se seu cachorro não come a alimentação natural, ele come ração. Você vai dar, no máximo, duas vezes por semana. É importante você variar a dieta do seu cachorro. Se o seu cachorro comer fígado todo dia, ele vai passar mal. E, no caso, continuando dele comer ração, no máximo 10% da quantidade de comida que ele come por dia. Mas, no máximo, duas vezes por semana. Então, é só pegar a quantidade de ração que o seu cachorro come, calcular 10% disso e dar em fígado. Você tem que tomar cuidado com essas raças aqui. O Bedlington Terrier, Doberman West Highland White Terrier, Dálmatas Labradores e Sky Terriers. Por que tem que tomar cuidado com isso? Porque, olha só, essas raças não metabolizam bem o cobre, que é um micronutriente, um mineral que o seu cachorro precisa, sim. Mas, essas raças não metabolizam bem e podem se intoxicar. Estou falando que não é para dar o fígado para essas raças? Não estou falando isso. Estou falando que você vai dar fígado para essas raças apenas com a orientação do seu médico veterinário. Para ele calcular certinho e tal. Toma cuidado com isso daí. Ainda, cuidado com as alergias, como eu já falei anteriormente. Cuidado com cães que têm cristais e ou pedras na bexiga. Porque o fígado é rico em ácido úrico. Existem cristais e pedras que têm ácido úrico na composição. Se você der fígado para ele, provavelmente vai piorar o quadro. Também não estou falando que não é para dar fígado de jeito nenhum. Você pode até dar, mas com a recomendação do seu médico veterinário. Porque aí ele vai falar assim, você pode dar tanto, não pode passar disso e tal. Cuidado também com cães que sofrem de gota, que é um problema articular. Por quê? Porque gota é causada por excesso de ácido úrico. E aí o fígado é rico em ácido úrico. Cuidado com dálmatas, porque os dálmatas são uma raça que, além do problema com o cobre, que eu falei no slide anterior, eles também têm problema com ácido úrico. Então eles são uma raça que tem tendência a ter gota e a ter pedra ou cristal na bexiga. Tá bom? Cuidado com animais filhotes e cadelas gestantes. Só dê fígado para essas categorias aqui, animais, filhotes e cadelas gestantes, se seu cachorro recebe alimentação natural. Se ele come ração, você não vai dar fígado para o filhote nem para a cadela gestante. Tá bom? Toma cuidado com isso daí. São classes especiais de animais. Eles são momentos especiais ali da vida deles. E tem que tomar cuidado. Galera, obrigado aí por ter assistido esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Curte, comente e compartilhe esse vídeo. Para eu montar a dieta do seu cachorro, mande um e-mail para vet.edgard.com. Por lá eu lhe explico como funciona meu atendimento. Também te passo um orçamento. Não se esqueça de conferir ali os meus canais. Primeiro, eu só gosto para cães e gatos e também o canal Receita para Pet. Te aguardo no nosso próximo vídeo. Uma excelente noite. Tchau, tchau.